Fala meus amores, tudo bom com vocês? Zeca aqui para mais um vídeo aqui no canal. Como que vocês estão? Gente, hoje eu vou gravar um vídeo todo especial aqui para vocês, tá? Vocês têm uma grande parte desse vídeo aqui, porque vocês pediram aí nos comentários aí, resolvi fazer uma surpresa para a bicha que era o quê? A bicha queria um ar-condicionado no quarto de solteiro, né? Aí eu consegui um ar-condicionado aí, resolvi colocar sem a bicha sair, então a bicha sair para o trabalho, vou instalar o ar aqui, quando a bicha chegar aqui já vai ter o ar-condicionado aqui no quarto aqui, aí eu quero saber a reação da bicha. Então, gente, se você gostou desse vídeo, gosta desse tipo de vídeo, não esqueça do like, que é muito importante aqui para a divulgação do nosso canal, tá bom? Deixa nos comentários que vai achar, segue a gente também lá no Instagram, que vai estar passando aqui na telinha, que lá a gente consegue interagir melhor com vocês, e gente, vamos ver a reação da bicha, porque a bicha ficou me perturbando dia e noite aí sobre esse ar-condicionado aí, falando que queria um ar-condicionado no quarto, resolvi fazer essa surpresa para a bicha. Não que ela estava merecendo muito, né? Mas acabei colocando um ar-condicionado aqui no quarto, vamos ver aí a reação da bicha, gente. Bom, aproveitando que já ia colocar um ar-condicionado no quarto, acabei combinando com o cara para dar uma limpeza no ar-condicionado do quarto, que já fazia um ano que estava instalado, e dar uma limpeza nesse ar-condicionado da sala também. Então, já fiz um pacote tudo, a bicha, quando chegar, a bicha nem vai acreditar que o sábado está tudo organizado, tudo limpinho nos lugares, e o ar-condicionado no quarto, tá bom? E, lembrando, gente, vou deixar o contato do rapaz que está instalando aqui o nosso ar-condicionado aqui na telinha aqui, para vocês poderem ir lá, entrar em contato com ele, se gostar, entendeu? Porque ele faz de tudo também, ele está o ar-condicionado, ele limpa o sofá, entendeu? Ele faz de tudo um pouquinho, ele é eletricista, então, ó, está precisando da região de Campo Grande, está precisando de um eletricista, de alguém para limpar o seu sofá, instalar o seu ar-condicionado, fala aí com o Márcio que é super gente boa, um cara caprichoso, entendeu? Preço bacana, tá? Que o mais importante é isso, é, os valores. Então, vou deixar o contato dele passando aqui, e eu vou fazer essas coisas para essa bicha aí, quero ver, eu quero saber que vai ter que me agradecer, diz, joelho. Life in a world that keeps changing Think that it's progress you're making Copy and paste pretty faces All the time Picture so perfect we play through Only cause you set up the angle Web that you weave got us tangled Caught in what's before our eyes Show off your fantasy reality Whoa, that's yours but I'll keep doing mine You'll be living your good life Catch a glass from the outside Then you see me now, see me now, see now Don't need any timeline To prove that this is my life I can see it now, see it now, see now You'll be living your good life Catch a glass from the outside Then you see me now, see me now Don't need any timeline To prove that this is my life I can see it now, see it now, see now Beautiful people Ih, gente, deixa eu abrir aqui pra cá E aí, bicho, você pode trancar? Bicha! Chegou a margarida! Tô filmando o canal? Ah, tô filmando o canal Fala, meu povo! Ih, olha que tanto mosquito esse aqui, gente! Fala, meu povo! Como você está, minha gente? Vem, filho! Quer saber o quê? É festa? É, querido, resolvi fazer uma... Venta, chumboca! Resolvi fazer uma surpresinha aqui pra você De tanto que você ficou falando no meu ouvido Brigando comigo Eu quero ver Ah, eu tô procurando todos os meus suplementos Que eu tô precisando Ah, suplementos cria vergonha nessa cara, viado Cadê meu ar-condicionado? Vendi, viado A gente não... A gente não tava usando o ar-condicionado da sala Eu vendi o ar-condicionado da sala, viado O que? O que? O que eu não boto aqui? É, vendi, querido Deu algum problema no ar? Não, eu vendi Tô falando sério, eu vendi Vendi o ar-condicionado Paguei 12 vezes Aí, ó, tomo com o dinheiro no ar-condicionado na mão agora, viado Não tomo mais duro, viado Ué, mas o que eu vou aquecer? A mão de Deus, bicho Tá Olha, querido, olha aqui no quarto solteiro, querida Bicho, você... Bom, você não pode ter tirado o ar da língua Porque ela tem quatro... É, querido Você deveu louco Ai, para, bicha Para Para Fala contigo, filho Para Ih, papai, meu Deus Bicha Olha Botou lá no quarto de hóspede Olha Parabéns Aí, filhinho Você tem... Filho, no seu quarto agora está arrastando o celular, filho Ih, arrasou, bicha Inverta também, que é importante, minha gente Para economizar luz É, viado Para economizar luz De tanto que ficou ali E está geladinho gostoso Deixa eu fechar a porta aqui, gente Fecha a porta Para Como a gente acabou de estar lá Ah, está geladinho gostoso Bagunça isso aqui no meu quarto, meu pai Ah, viado É, faz bagunça mesmo, viado Que é o quê? É, mas está limpo Que instalou isso aqui Foi o máximo, o rapaz daqui, ó Da... Que mora aqui no... Ah, o vizinho aqui do lado aqui Dentro do mercado É isso mesmo Ah, eu passei para fazer orçamento Para eu querer limpar o... Ah, tu botou para limpar o ar da sala Já fiz tudo, viado Chegou ele o ar-condicionado da sala Do quarto Do nosso quarto Aqui Fiz um pacote com ele, velho É, porque a gente está pesquisando Para poder limpar o ar da sala E do quarto Já tem um ano já, né E todo mundo tem que fazer aquela manutenção Tirar tudinho Lavar, montinho E dar mais uma carga de gás E lá foi um preço inter legal Ia fechar com ele É assim que... Já fechei com ele Já fez tudo Desapertar seu pouco Olha, geladíssimo Esse aqui é um andar de engenho Quanto de mim tem você aqui? Esse aqui é de nove É por quadro de solteiro, viado Tá ótimo Tá ótimo Esse pode até aqui É... Três por dois, cinquenta Então cabe bastante Tem imóveis Tem guarda-roupa Doas camas E está geladíssimo Isso aqui Arrasou Gente, ó Quero ser você, né Que foi vocês que pediu lá no vídeo Hashtag dizer que ia botar no quarto E ó, Jesus Eu ouviu pra mim Ouviu Ó, pessoal Foi por vocês mesmo, viu gente? Porque se fosse por causa dessa bicha Essa bicha não dá, não mereceram não, viado Ah, mas também os padres aí também estão pra mim aqui Aqui pro apartamento Ah, foi mais por causa... Alô, lá no meu quarto Vocês sabem que eu não ia emprestar meu quarto Ah, para, para, viado Que se precisasse, emprestava Parra Arrasou com a zumbar Eu vou ganhar um quem troca, bicha Olha o que... Olha o seu... Vou ganhar um quem troca, bicha Que o YouTube não vai monetizar o vídeo Igual o Vidaçúcar Que o YouTube não monetizou o Vidaçúcar Aquele vídeo bafônico lá Não deu nada Arrasou Tá feliz, bicha? Feliz, graças a Deus Agora sim Mas uma conquista, né, filho? Graças a Deus, né? Vou até fazer depois Mais um atualizado aqui Que quando a gente fez A gente tinha acondicionado ainda Eu só queria fazer um atualizado Quando tivesse tudo no lugar Inclusive, esse acondicionado aqui Queria fazer uma ideia de investigar, né? Mas... Calma, que a gente... Mas a gente vai fazer Calma Tudo no momento de Deus, querido Arrasou, né? Também já é, né? Porque foi que coloquei o da sala Caríssimo Tá onde, querido? Para, para Coloquei no quarto de casal Para Tinha que fazer uma graça, né? Só de tudo Mas arrasou Com aí, ó E esse é? E esse é foi o quê? Comprou de quem esse é? Hã? Comprou de quem? Prefiro não comentar, bicha Fala, de comprou de quem? Tá do rapaz aí, ó Lá da... Ele acha que ele é lá de Bangu Esse rapaz Ah, tá vendendo? Tá, ele já... Já fechei com ele Ele trouxe de manhã O Márcio já veio na parte da tarde Já instalou Já colocou no lugar, querido Ah, importante que é invente Aqui, ó Eu só pergunto Se não fica acabeamento Gente, ó Gente, o trabalho do Márcio Ó É uma articulação É muito bem feito Muito bem feito Tá bom? E assim Olha o teto de aranha Na minha... Ah, tá cheio de mosquitinho Ele organizou tudinho aqui Ah, ficou bom Gostei do acabamento Aqui, depois eu coloco Uma plantinha aqui Para... Ah, tem a planta daí, velho Nesse fim aqui Que essa articulação Aqui vai ficar bem coisa Com arrasou Enfim, arrasou Tá Agora, gente Vamos fazer o quê? A geladinha aqui E a maioria dos pessoal Vem, faz bagunça Estudindo, limpa, né? Isso aí Deixa o contato do Márcio Aí, Márcio Arrasou Isso aí Agora a gente vai dar Uma organizada aqui Uma limpada aqui E vai ficar o ar aqui No quarto agora Gelando, né, filho? Isso aí Ó, minha gente Deu uma pausa aqui no vídeo, né? Olha quem vai aparecer Essa bicha Que a bicha arrasou Hoje a bicha arrasou Merece aquela noite Hoje Acontece aqui Esse quarto aqui, né? A gente já fez alguma coisa Nesse quarto aqui Não Nesse quarto Nunca fiz alguma coisa aqui, não? Não Bicha, tenho certeza Bicha Hoje a gente faz quarto É, se não fez Porque não tinha ar-condicionado Agora tem A barra Ó Tá aqui tudo arrumadinho Pômo aqui Já colocou no tapete de volta Aqui, brinchinho Organizamos tudinho Apaixonado, gente Gente, deixa que eu me perdoe Mas aí Aqui tá um calor Do nada Abafado E é vida Ó E nove mil, gente Pra quem tem dúvida Aqui o nosso quarto Tem três metros Por dois e cinquenta, né? E nossa altura aqui Máxima aqui é Dois e cinquenta Dois e cinquenta Tá gelado, gente Tá gelado Geladinho E olha que a gente Tava limpando Com a porta aberta Porta aberta Que vai pra lá Vem pra cá Vai pra lá Aí organizamos aqui Ó O guarda-roupa do hospital Aqui Abre de bancha Pessoal Aí é A gente deu uma organizada Aqui também, ó Tudo que é nosso Foi pro nosso quarto lá Então tá vazio Acabou a bagunça A única coisa que tem aqui Agora é as coisinhas do Bunk Que vai na gaveta É Aqui é as coisinhas do Bunk Essa brinquedinha do meu filho Vai continuar aqui Que é quarto é dele Quarto é dele Os negócios aqui Que a gente não tem onde colocar Isso aqui é coisa de mesa aposta Que a gente não tem onde colocar Por isso que a gente vai ter que deixar aqui Aí aqui também botamos também Botamos aqui As roupas de cama Do quarto solteiro Os mais levinhos Como o cobre-leito, né Aí deixamos aqui também Um sabonete E um papel E um jogo de toalha E alguns cabinhos Caso a pessoa queira Pendurar alguma roupa, né Isso aí Aí é a porta de cá Gente, que tava cheia de coisa nossa também Tem mais nada, ó Tiramos tudo Deixamos tudo organizado O negócio vai lá pro nosso quarto De casal E aqui E ali embaixo ali, ó Tá vendo Mais cabide E aqui embaixo Colocamos aqui, ó As roupas de cama de solteiro Deixa eu mostrar aqui pra vocês Ó Botando aqui, gente Tá vendo aqui, ó Os pesados, grosso Como os edredom Tá vendo Pesadão Aí tem mais Quatro jogos aqui de Bem pesado Que agora que tem ar-condicionado A pessoa pode sentir frio Que esses cobre-leito aqui São fininhos, tá vendo Eles são fininhos Então Eu gosto desse fininho assim Então tá louco, né Então aí Amanhã eu vou botar aqui Que eu vou botar aqui na Brasa E que ela vai receber Amanhã, pessoal Pra vir colocar de novo O ar, né Vai trazer o ar Da sala Que eles já levaram pra limpar E vamos tirar o nosso Do quarto pra limpar Aí eu não sei se vai dar tempo De eles trazer Pra colocar amanhã Se não der Eles trazem no sábado Já instala ali também E a gente mostra serviço Pra vocês Aí vamos finalizar tudo aqui Mostrar Espero que vocês tenham gostando Tá Até daqui a pouco então Isso aí, gente Vamos aqui com o pessoal Da Quigelado, tá Que fez a instalação Dos nossos ar-condicionados Aqui de casa Fiz a limpeza, né E vocês também trabalham Com sofá, né Faz limpeza de sofá Essas coisas Higienização, tudo, né É, perfeitamente Nós trabalhamos com Micro-ondas Máquina de lavar Arco-sales de janela Split E serviço split Fizendo hoje aqui Do amigo Zeca Onde foi instalado Um equipamento E higienização De dois outros equipamentos Tá Ficando em perfeito estado Isso aí, pessoal Então vamos deixar O contato deles aqui Tá passando aqui Na telinha Aqui Na descrição do vídeo Também Se vocês quiserem É só entrar em contato Com eles E fala lá pra eles Que foi pra indicação Do Max e Zeca Que eles vão gostar Tá bom, gente É isso E até o próximo O próximo serviço Que eu espero Que seja o sofá, né Isso aí, gente Nós estamos aí É isso aí Que tá em contato com a gente Um abraço Um abraço